Você vai ter que ir para a cidade de Gastown em algum tempo. peças aqui, porque eu tenho peças de projeto pra rastrear que no caso é essa aqui também, ó, peça de projeto rastreada e tal, pra construir um grupo que vai ficar buscando sucata sempre que eu não estiver jogando, eu acho isso bem importante pro avançar do jogo, e o meu segundo objetivo é reduzir a ameaça do... do território do JIT, é isso que eu tô tentando fazer na real, mas como é que sai dessa? Sabe o que eu não aprendi até agora? A sair dessa base eu queria muito sair dessa base aqui, eu não consigo será que ele vai me obrigar a aceitar um objetivo alguma coisa do tipo, eu não sei talvez, talvez eu tenha que realmente vir aqui, ó e clicar aqui, ó, e aceitar ah não, aqui eu vou construir alguma coisa o cão e bug, e o bug, né no caso o bug... ah tá, eu acho que eu tinha uma missão aqui dentro de cumprir pra gente poder sair, né ah, que bonitinho, bug, o bug do chum e o cão estão desbloqueados e disponíveis para localizar campos minados e minas terrestres ok beleza, então eu concluí e eu consegui, beleza isso é importante, ok agora eu quero entrar no carro isso, garoto, agora eu posso entrar no carro e a gente vai então fazer esses dois objetivos tá, rastrear essas peças e... e reduzir um pouco da... do... 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 do perigo aqui na região do jit, né então, por exemplo, eu vou vir aqui e pegar essa peça depois a gente vai vir aqui e matar esse franco atirador certo? depois disso a gente pode vir por aqui talvez fazer uma escavação ou vir aqui e reduzir a ameaça no território então... ah, tem várias paradas pra fazer, né tem uns pontinhos verdes eu não tinha prestado muita atenção encontro de lenda falo com os habitantes e consigo uma tarefa prolongada eu tô meio que cagando pra isso por enquanto eu acho que é mais importante eu reunir todas essas peças na real eu acho que é mais importante mesmo porque qual que vai ser a parada? quando eu tiver offline o jogo vai ficar pegando sucata pra mim eu não quero tretar, amigo é milagre do tipo pé vai, a gente saca o nosso o que ele tá falando? não sei o que ele tá falando, velho na moral, não faço ideia do que ele tá falando eita, cuzão peraí, eu acho que eu deixo o som do jogo muito alto pra vocês, né peraí que eu vou arrumar isso aí pra vocês aguenta a mão beleza, consertei, jovens desculpa aí, eu tava eu tinha configurado aqui pra jogar o jogo é... pra jogar, né então eu deixei o áudio consequentemente um pouco mais alto esqueci de arrumar pra vocês beleza, agora tá arrumado vamos lá então isso aqui é o que eu preciso eu preciso pegar a minha escavação filho, fica aí um pouquinho eu vou dar um jeito nesses caras aqui que não vai me dar muito trabalho, não tá, chegou mais jeito do que eu esperava caralho esse cara normalmente tem faca ele é meio chato esse cara de bater nele olha caralho, se eu colo o cara na parede, mano rola oh, agora eu peguei é isso que eu queria, amigo esfudão peguei o combo agora em você opa, eu bloqueei nesse aqui beleza nossa, juntar o cara na parede é muito louco, né, mano caralho mas beleza, já era, já derrubei todos eles aqui eu vou ter duas coisas pra pegar o meu grupo de sucato eu preciso pegar por aqui e uma sucatinha então qual que é a parada? primeiro vamos pegar esse galão de combustível deixa eu levar ele pro carro peraí eu vou colocar ele lá no carro por enquanto porque eu acho que se não me engano eu tô sa... ah não, eu tô com o galão aqui, né então vamos reabastecer o carro e vamos deixar o nosso galão ali guardadinho jovens essa é a real antes que por... ah, meu carro tava tranquilo também de gasolina caralho, mano ficou tranquilo, hein gasolina não está sendo um problema jovens, esse jogo foda-se então tchau vai, tchau sai daqui, galão vambora eu já abasteci o meu carro agora eu preciso, então como eu falei pegar duas sucatas por aqui aqui tem água vamos encher o meu cantil pra, né eu gastei bastante vida recentemente vamos encher... olha, caralho os loucos tem uma fonte de água ali infinita, parça você é louco posso até me curar mas, ah, não vou... bom, vamos se curar, né vamos ficar boladão esse aqui foi o primeiro acampamento que eu parei e eu já achei tudo que eu precisava então, assim relei minha vida relei minha água vou pegar sucata e vou pegar o grupo 1 de sucata eu acho que isso é importante, galera pra duas coisas primeiro, a gente ficar um pouquinho mais forte pras etapas a seguir do jogo, certo? e também pra... pra gente dominar mais as outras paradas mais pra frente a real é a seguinte se você quiser... opa acho que é isso aqui a peça do projeto, né boa, garota peguei a primeira peça são quatro necessárias e eu não peguei a sucata só ainda eu não achei, né eu peguei uma peguei uma não peguei a outra uma sucata sempre fica escondidinha, né eu não entendo a necessidade de esconder o bagulho sendo que eu já limpei o campo né, tudo bem se eu não achar também meio que se foda porque a ideia do meu imagino geral é eu poder parar de procurar sucata, né que procurar sucata é um bagulho um pouquinho mais chato aqui chato, né mas é uma parada que você tem que ter paciência e tal, né e eu quero dar um gás aqui vambora o jogo tá muito bonito, né puta que pariu tá muito divertido também, viu se tiver uma dúvida se vale a pena comprar ou não eu posso te dizer que vale a pena sim se estão querendo um dia de maratona a gente poderia fazer um dia em live, né lá na Azul não sei, jogar umas 4 horas depois eu transformar a live em vídeo também acho que fica interessante ok então vamos lá fizemos a primeira parte a gente precisa reduzir um pouco da ameaça mas ali tá longe eu não quero eu vou vir primeiro aqui no franco atirador eu consigo dar uma uma arpãozada nele e arrancar ele do lugar que ele tá a parada aqui vai se acostumar a dirigir porque, mano dirigir é importante pra caralho nesse jogo e eu ainda não consegui curtir a engine pra ser bem honesto normal coisa de tempo a gente pega oh, what a game glory reduzir a ameaça no território do JIT vai ficar aquela porra ali apitando na tela o tempo inteiro, né vamos lá pera agora é a hora não, não vou me abaixar nada você vai derrubar esse cara daí, parceiro pegamos já era já era já era o cara travadão ali, ó e pior que ele dropou munição velho ele dropou munição olha que da hora como a gente puxou o cara ele dropa a munição dele, ó olha aí que beleza jovens e a munição de sniper provavelmente coisa importante também porque tá difícil de achar eu posso derrubar a torre também pelo jeito, né deixa eu puxar a corda do cadáver e jogar cadê minha puxa a corda, cacete ah, mas ele não puta, ele não arremessa ih, carai tem um cara ali, ó passou retão beleza deixa eu atirar na torre agora pra gente dar um puxãozão nela vai boa beleza talvez não seja necessário destruir essa porra ok a gente tem aqui um local de escavação que não é o projeto que eu tô procurando mas aqui é aqui já não é território que eu queria é um espantalho mas vamos destruir esse espantalho e desse espantalho a gente vai na outra peça do projeto beleza esse vídeo vai ser por enquanto assim a gente conclui essa missão que querendo ou não é uma missão meio que de exploração e ao mesmo tempo explora e otimiza a nossa base beleza, jovens tinha um campo de escavação ali mas eu vou ignorar ele por enquanto porra em quando fumaça ih, comboio comboio eu não quero mexer não, na moral deixa eu passar reto foi embora, né não, foda-se eu descobri a rota isso aí é bacana isso aí é importante mas foda-se na real, foda-se cruza essa porra aí vambora, vai deu baixa parada aqui opa soltou uma sucatinha ali a gente vai pegar, velho será que eu limpei aqui o território do jit ou limpei o território errado bom, foda-se vamos aqui pegar a sucata cara, isso aqui faz parte do processo de exploração, né jovens cadê meu carro? caralho larguei o carro no meio e sumiu eles tão vindo ao que o que, filho? ai, fuck tá que eles me viram? viram tá vamos dar um gás pra onde eu quero ir agora eu tenho vários objetivos pra cumprir que no caso é limpar encontrar a carroceria necessária ué mudou meu objetivo, velho o pior é que eu perdi o meu o meu negócio aqui, ó isso aqui que eu quero ah, eu pensei que eles iam mexer comigo e não eles foram embora melhor assim, né não quero encheção de saco essa é a real ok, aqui o local de uma das peças que eu preciso segura, carrinho tá puxar o primeiro aqui, ó agora o resto eu sento a porrada vem ai, o faqueirinho aqui eu não quero matar ele não opa aqui, ó esse aqui é o cara aqui, ó play já era foda-se, tá mó fácil achar tiro no jogo já era peguei ele muito mais rápido do que ele pensou que ele ia me pegar olha caralho eu tava em modo fúria, mano cê é louco, bichão derrubei o cara, parceiro caralho bom, beleza eita, cuzão cê tem que ser isso aqui, ó eu consigo libertar essa pessoa? não é, meio que foda-se ah, foda-se tem um galão de gasolina aqui mas eu tô cagando eu tô com combustível cheio tem comida, foda-se eu tô com a vida cheia é, Javas a gente tá boladão me segura é isso aqui que eu preciso garoto aqui tem o que? aqui tem uma sucata perdida mas eu quero mais o meu projeto do que qualquer coisa, mano uou caralho, meu carro será que ele vai ver meu carro? eu larguei o carro no meio da estrada será? qual a chance? vou embora carro velho feio os caras nem enchem o saco mano, eu já tô nesse acampamento se eu não pegar essa sucata que tá faltando agora eu vou ter que voltar aqui num futuro não muito distante então eu quero ver se eu já se eu já consigo sobe, amigo qual que é a parada aqui? caralho, não sobe não, mano aí, subiu olha, tá ali a sucata é bom eu já limpar aqui essa área porque aí depois eu não tenho que voltar, entendeu? eu achei aquela rota de comboio ali que pode ser uma dor de cabeça daqui a um tempo escorreguei em cima da mesa pra não arriscar tomar dano e vambora, parça vamos só escolher o próximo objetivo deixa eu marcar aqui no radar eu tenho isso aqui é um objetivo, né? isso aqui é encontrar a carroceria necessária não sei onde é que eu tenho que ir cara, na moral peça do projeto rastreado ok, já marca como ok no mapa eu não tô, não tô, não tô manjando bom, vamos vir aqui, né, Javis acho que essa é a parada eu preciso começar a liberar aqueles balões também, né? eu acho que isso aí vai facilitar bastante o jogo pra mim fazer fast travel é do caralho, né? tô na rota do comboio eu tenho que tomar cuidado o comboio não vira em cima de mim eu não aguento com esse comboio ainda não a parte boa é que o ah, foque caralho corre, amiguinho corre, 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 corre já é? jibrei? jibrei tem briga que eu não quero comprar ainda entendeu? acho besteira eu cumpri o meu objetivo de reduzir o deixa eu ver se eu tenho como ver as missões lenda, colecionáveis, max, biografia não é aqui se tiver como não é aqui no start deve ser no select deixa eu ver não aparece também, velho engraçado, né? não aparece as missões e tal tipo, por isso que apareceu só a missão atual ali queria ver se se tem algum jeito melhor de localizar missões bom, anyway foda-se também, né? ah, aqui aparece o hum, legal se eu seguro analógico ele aparece um resumo de onde eu tô, né? que é a playlist balefire e aí tem ali os acampamentos os espantalhos os francatiradores porra, que maneiro é verdade na real eu tinha que procurar no caminho, né? bom, foda-se vamos chegar lá no meu objetivo antes turbando o máximo que der cenário desse jogo parceiro você é louco ali tem um espantalho ó passar derrubando só e foda-se não deu visão ó, ali tem uma missão vamos caralho peraí, como assim? meu arpão não é suficiente pra derrubar essa porra? caralho, eu preciso muito melhorar meu arpão sério, eu não vejo a hora de melhorar o meu arpão o que que é isso aqui? ah, tem um amiguinho aqui, ó caralho, a mina me deu as opções bom, vou ajudar, né? vamos ajudar a ir pegar a metade mas você viu que ela me deu a opção do jogo? isso é muito engraçado peguei? caralho, na moral eu queria destruir esse negócio aí será que explodindo eu consigo? talvez jogando uma bomba eu consiga, deixa eu ver deixa eu esconder o carro por aqui vai ser meio triste o que eu vou fazer porque eu vou arriscar mas foda-se deixa eu abastecer aqui essa parada eu vou arriscar jogar esse negócio pegando fogo ali na outra parada ah, será que eles vão vir pra cima de mim? ignoraram, foda-se como é que eu subo aqui? eu não consigo subir é isso não ih, não dá pra dar a volta então não, então vambora, amigo tá eu acho que eu preciso do arpão mesmo pra derrubar esse vamos guardar o galão e vamos embora e vamos continuar o nosso objetivo aí, porra eu queria muito destruir essa torre mas aparentemente eu não tenho nível de arpão pra destruir essa torre então vambora, né? não tenho nível de arpão vambora olha só, tem, 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 tem tem, 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 tem ele tá ali, velho será que ele vai vir sozinho? o X1? veio não foi embora então tchau caralho, eu preciso muito melhorar meu carro ele precisa ficar mais rápido mais resistente o arpão melhora uma ih, ele parou sai daqui eita, cuzão cadê? os tanques estão ao ar livre beleza, já entendi já já entendi o recado calmou, calmou vamos lá eu tenho que pegar ele pelas costas aqui, ó puta, deu o tiro errado, hein, mano errei o tiro não podia errar o tiro já era tchau caralho, mano foi da hora só explosãozinha maruta no cara vamos lutear tudo aqui que tiver o que é o tesouro? ele tem um tesouro mais sucata e mais sucata não é preciso parar de acho que o mané que é foda toda hora você você passa por um item, tá ligado? é muito triste abandonar item porque a gente não sabe quanto que a gente vai precisar no próximo upgrade e tal a parada é que eu vou tentar ficar boladão se eu acabar esse bagulho aqui eu acho que eu já vou ficar bem boladão acabar essa missão e e eu preciso limpar o território também então assim eu tenho bastante coisa pra fazer ainda aqui é mais uma etapa que eu preciso que eu precisava chegar tchau amigo primeiro já foi pro saco você nem tem chance de brigar os dois vão pro saco rapidão também aqui ó aqui ó nossa faca na nuca tchau amigo pegar o tesouro desse vamos pegar a munição a carroceria que eu tava procurando acho que é isso aqui né é o meu objetivo crendo ou não pegar carroceria estranho ah legal eu desbloqueei uma carroceria porra então isso é mais um grau de personalização do carro agora realmente mudar a parada da carroceria isso é interessante já eu gosto curtou muito curtou muito tem uma missãozinha aleatória por aqui será que consigo chegar nela vamos ver não sei nem o que o que eu posso ganhar nessa missão mas eu vou tentar caralho se liga aquilo ali mano você é louco eita a galera aqui tem alguém olhando ali oi o que você quer me diga me diga moça qual que é qual que é o plano um grande acampamento construído sob uma enorme estátua guardado pelo chefe de matira stamp grider que segundo informações é fraco contra fogo ele tem autodefesa do perímetro entrada escondida debaixo da estrutura tesouros secretos atrás da arena do chefe ok a real é que eu tô cagando mano isso foi bom pegar pelo jeito esses caralho quase caí essas informações roxinhas são interessantes de pegar sempre ou me dar bônus ou tal mas olha eu tô com uma melhoria pronta pra ser instalada que é parte do meu objetivo usar a oficina pra construir o polivalente ok então eu tenho mais um objetivo é como se a redução de trampo ali já tivesse sido feita deixa então vamos lá no start vamos na oficina construção de polivalente o que será isso motor, escapamento aros estacas de abordagem rifle de precisão arpão porra arpão eu consigo melhorar porra nossa 300 mano sucata caralho caralho que caro tio decoração de capô adesivo cor carroceria eu posso escolher a cor já ainda não posso então eu não entendi meu objetivo na real usar a oficina para construir o polivalente será que eu tenho que ir lá na base é isso ah é eu preciso ir lá na base porque puto eu acho que o polivalente esse pá é o é isso aqui será o polivalente ai caralho eu preciso melhorar essas coisas aqui você precisa de 300 eu tenho 244 sucos profundos por 100 ok mais do que nunca eu preciso de sucata é isso mesmo shovel face ok realizei a compra barras de bebê não posso porque que não posso concluo requerimento extra que é um clássico da terra desolada ok e esse aqui custa 300 então eu preciso fazer uma missão o clássico da terra desolada não faço ideia do que que é isso é uma missão pelo jeito o pior que o sistema de o sistema de build ainda ou de missão eu não entendi para ser bem honesto eu não entendi não eu tenho alguma missão importante para fazer velho eu não estou entendendo que merda né bom vamos para cá então eu preciso juntar bom deixa eu ir para trás será mesmo o que é isso aqui eu preciso concluir uma missão velho só isso que eu não estou sacando eu sei quem é imprudente amiguinho fica tranquilo vai sei o que estou fazendo me respeita oh my vambora eu fiz minha parte aqui eu peguei o que eu precisava não eu não peguei você está louco olha eu indo embora sem terminar a missão que burro tio deixa eu voltar aqui ai ai desculpa amigo vai consertando essa batida que eu dei enquanto eu vou lá pegar o que faltou que é no final das contas o bagulho mais importante que é o grupo de sucata que eu estou atrás ah tá tem um lugar para subir aqui já saquei calma a gente sobe aqui escala e agora tem uma escadinha aqui a gente sobe aqui beleza grupo de sucata aqui falta um grupo de sucata para eu pegar certo esse aqui é o terceiro falta só mais um e caralho está vindo está vindo uma galera ai é melhor eu sair daqui rápido será que eles vão me cercar aqui acho que não né eu troquei a carro mano eu troquei a carroceria é isso troquei velho que loucura caralho peraí para eu concluir a missão ai está pedindo para eu fazer uma missão eu não estou sacando ó é isso aqui ó missão da história um clássico da terra desolada então acho que primeiro eu vou ter que montar isso aqui com 300 de negócio né e eu vou conquistando com o tempo e ai depois eu acho que eu vou receber a missão que falta que é o clássico da terra desolada que eu acho que deve ser a última coisa que eu vou fazer para finalizar o veículo pô ficou maneiro velho gostei gostei vamos só pegar esse grupo de sucata eu acho que isso é importante para caralho porque na real quando eu der o intervalo de gravar um vídeo para outro pô esse aqui é o bagulho que eu não consigo destruir né é o nível 3 lá ele pede usar a oficina enfim bora caralho o carro vai a milhão parceiro mais uma torre ali foda-se né meio que deixou de ser meu objetivo derrubar essas paradas só que eu deveria antecipar um pouco isso também né porque eu vou ter que fazer isso depois então relativo boa derrubei rapidão o bagulho tem uma ilha tem uma vila de sucata aqui fazer o meu objetivo eu vou chegar lá vou concluir esse projeto e aí eu volto limpando o que eu consegui encontrar de peça e aí eu já construo a última parte do carro né velho a gente acabou já avançando na missão que era importante a missão do JIT lá uou é mó fácil fugir dessa galera aqui pau na bunda tchau fica aí pra trás vai outro boost eita ele tá atrás de mim eu acho que eu vou ter um problema hein eu acho que eu vou ter um problema tá oficialmente eu tenho um problema aí ele parou caraca eles me seguem por um tempo mas de repente eles param e tipo foda-se é fácil dibrar os caras né é bem fácil o que? alertei o acampamento? sério? eita porra esse jogo tem umas paradas meio inesperadas né mano do nada ó tive que cortar caminho aqui pra dibrar o cara hein ele tá no talo ainda será que eu consigo fugir pelo meio da terra dele? será que ele vai vir atrás de mim? eita veio atrás de mim mano na moral mesmo eu tenho munição? tenho ah errei mano errei o tiro parceiro adeus parceiro haha sou muito explodidor de carro na moral segura aí filho preciso pegar isso aqui a gente tá decadente de sucata véi e agora a gente vai fazer lá a missão do grupo de sucata e ser interessante ah sério? não, não vem não não vem não vem não vem não vem não puta que pariu agora fudeu agora fudeu porque agora eu não tenho vida pra matar esses caras não véi vamos ver se o arpão consegue me ajudar agora nível 4 necessário pra derrubar a roda mas e o motorista? o motorista a gente consegue idiota calma o motorista a gente consegue eu vou mirar no motorista ai cacete peguei puxei o motorista haha esse era o plano ai foque recarrega o arpão recarrega o arpão que esse aqui também não tem porta não peguei o motorista já era foco no motorista parça conserte essa porra aí que eu vou pegar que eu vou finalizar o grupo aqui vai lá segura essa parada aí os caras tão vivos? os caras não tão vivos não né não tão os carros deles só ali uh caralho ainda bem que eu pensei rápido nessa aqui hein mano porque meu carro não aguenta não calma por aqui vai ter o negócio que eu preciso aqui tem duas sucatas aliás e tem um grupo de peça que eu preciso também um grupo de sucata cadê? uou tá vamos ter um problema bem sério agora ai ai o que que é isso? caraca 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 velho o que que foi isso? nossa velho eu não faço ideia do que aconteceu mano veio um maluco com tudo pegando fogo velho ele se jogou no meio da galera ele não me explodiu por muita sorte eu me afastei por muita 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 sorte caraca parça nossa foi muito tenso eu to oficialmente tenso sabe quando seu um ta até meio duro assim caraca vamo lá tem umas peças de sucata tá já achei aqui a brecha que eu preciso é isso aqui eu posso arrombar nossa da bem que eu peguei esse item bem no começo também esse de arrombar portas aí fechou fechamos um grupo de sucata eu preciso juntar trezentas peças de sucata mano o que não vai ser difícil se pá ó aqui mesmo dentro desse lugar sobrou duas sucatas não sobrou uma sucata opa munição munição importante joe terra desolada do caralho tô com um tiro na arma agora alguma emergência alguma treta muito difícil é espingarda na cara parça acabou vambora opa olha só que sorte o que? tem um comboio do Skrulls aqui? não fica tranquilo mano a gente tá longe pra caralho esses caras tão lá no meio da terra deixa eu abastecer isso aqui a gente tá uma viagem de volta agora pra fazer né é bom se manter sempre cheio de gasolina tal pra não passar aperto eu vou guardar essa parada aqui por menos que gasolina que ele tenha é como é que eu faço pra guardar segurar pegar o galão ah não já tem um galão ali como eu sou burro armazena essa porra então e vambora vai adeus amigo fiz ah tive uma ideia melhor ainda peraí segura não 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 é esse que eu quero não eu quero o outro parceiro monta essa porra aqui deixa eu ver se eu consigo me afastar um pouquinho pegar esse aqui que tá no chão esse aqui isso a gente chega perto do carrinho ali dos caras e vamos descolar essa sucata que a gente precisa o do outro tá mais destruído esse aqui eu acho que ele sobrevive umas porradas ainda aquele ali não sobrevive não mano olha isso que cenário foda puta que pariu acendia vou dar uma corridinha eita porra era isso que eu queria jovens aí ó sobrou uma gasolina aqui pra gente explodir o outro essa era a estratégia desde o início vamos chegar mais perto dele incendiar a paradinha chega mais pertinho arremessa demorou explodimos dois carros descolamos sucata pra caralho o plano foi bom senhoras o plano foi bom com o galãozinho que sobrou a gente fez a festa aqui beleza 228 de sucata a meta é chegar em 300 jovens o vídeo já está um pouquinho longo mas a gente vai continuar pelo menos até concluir 300 de sucata e aí depois eu me viro pra descobrir que missão é essa que tá faltando né jovens sem cortar muito o vídeo das séries também a gente vai ficar pra sempre porque o desenvolvimento no jogo é bem lento então acho que o ideal seria a gente realmente dar uma limpada na região tem um lugar aqui tem um lugar aqui tem um lugar aqui tem um balão ali no meio tem corrida da morte pans vamos dar um gás aqui ó tem um posto de coleta aqui perto ah é balão normalmente tem bagulho também né pra coletar e passa cadê eu tô esperando alguém deles vir só tô esperando só aqui ó o primeiro já veio até mim já ó o segundo eita cuzão tá desce do carro desce do carro desce do carro nessa porra vem filha da puta sai do meu carro seu bosta seu lixo eita opa tô ouvindo grito eita aqui tem uma galera hein opa peguei você enquanto você tava se exibindo aí otário otário ô quase me pegou você não vai vir com essa graça pra cima de mim não opa você também não vai não parceiro você toma porradão você também toma porrada nossa senhora ai ai tomei tava demorando pra apanhar também você tchau você tchau cadê o outro aqui ó eita cuzão bloqueei tô sem vida hein mano levei duas porradas parceiro isso aqui ó nossa senhora dois pé no peito cê é louco arminha na reserva uma faquinha marota opa e por aqui nós teremos três sucastas e uma peça do grupo de limpeza eu não faço nem ideia do que é isso mas vamos vamos pegar tudo cuzão limpar o bagulho sucata aqui nossa o jogo tá muito bom né puta merda ai que boa fase pra ser gamer então tô procurando o que falta será que é lá dentro mesmo do navio ah não tem outra basezinha aqui né vamos ver aqui tem um galão de gasolina por enquanto eu não preciso aqui deve ter alguma coisa vamos ver tem munição mas também não é o que eu tô procurando tô procurando mais sucata e mais uma tal de uma peça do grupo de limpeza eu não faço ideia do que é esse grupo de limpeza mas vamos lá acho que o ideal é eu pegar essa ah puta vou beber uma aguinha aqui marota recuperar minha vida ou vou te falar esse jogo me dá sede eu não entendo porque que esse jogo me dá sede esse bagulho do cenário seco recuperar a vida bebendo água toda hora que eu venho beber água nesse jogo eu falo caralho que vontade de beber água aqui não tem mais nada mesmo não né tem não aqui acabou a parte de baixo aqui já do navio pior que eu não achei nada aqui nesse lugar tem várias coisas tem várias paradas dá uma volta para o fora porra carai time ué será que embaixo tem alguma coisa explorar vamos explorar ah aqui ó relaxa aí ele é muito assustado mano aí aqui rapaz os caras tiveram esconderijo aqui marotíssimo velho olha sucata pra cacete e a tal peça do grupo de limpeza que eu nem sei o que é isso peça de projeto vamos pegar essa peça de projeto pode ser usada para construir o projeto do grupo de limpeza não for do jeito ok então já temos temos um avanço já senhores mesmo sem estar procurando a missão a gente conseguiu tem um tesouro aqui há três pecinhas é isso aí GG time vamos embora limpamos mais um pico tá eu tenho aqui isso aqui campamento de bombeamento de óleo vai me dar um trabalho desgraçado limpar aquilo ali nesse momento mas eu acho que pelo menos o balão eu já posso pegar né dá um gás no balão o balão normalmente tem peça tem fast travel então também é um bagulho irado pra pegar ali vai ficar aquela fonte de água tranquila eu tô com o cantil cheio então eu não tô com dor de cabeça por enquanto não mano por enquanto o jogo tá fácil né tá naquela etapa tipo assim ó te ensinamos a jogar agora você vai explora um pouco pans peraí que tem luzinha de sniper ali aquilo ali é luzinha de sniper né não é o sniper aquilo ali ó gibrei passei por baixo Hulk na cabeça dele vem pra cá amigão nem sei pra onde o cara foi pô perdi uma chance pra uma munição irada né mas tudo bem deixa eu ver o que temos aqui ó a gente tem deixa eu ver temos duas sucatas e o balão pra levantar é bom a gente subir o balão também porque aí da região aqui eu já vou conseguir dar uma olhada no que talvez eu possa encontrar entendeu ó que da hora essa base é louca hein tio curti curti sniper mandou bem aqui na base temos aqui a sucatinha temos comidinha que eu não preciso por enquanto já sei a segunda sucatinha no bagulho vamos lá trezentinho bate trezento de sucata time puta um sucata filha da puta entra no balão sobe o balãozão o processo de exploração do jogo ele é bem gostosinho sabe ele é bem divertido mas ele sobe filha da puta tá subindo essa porra tá enchendo ué combustível ele tem ó descer e agora subir ó que caralho tá preso em alguma coisa qual que é a fita aqui tô zerando a gasolina do bagulho ele não tá indo hum eu tô fazendo alguma ah tem alguma coisa segurando o balão ó lá embaixo ô cacetoba o que é isso aqui é isso aqui que tá segurando o balão né não pô machuquei o Max desculpe Max aqui era meio cabulosa ué qual que é a fita brother entendi não eu tenho que destruir aquilo ali de alguma é com o sniper será com o tiro de de rifle deixa eu ver ó tem alguma coisa pra grudar naquele bagulho ali mesmo ó ah tá eu tenho que destruir essa porrada aqui mesmo beleza deixa eu recarregar o sniper a gente manda mais um destruímos o outro e agora destrói esse aqui também enxerga o balão agora beleza tchau fico de olho no carro parceiro agora eu vou ter que subir lá de novo eu tá mano eu queimei mó combustível do balão velho isso que é o pior só falta chegar lá em cima ainda precisa de combustível pra levantar essa porra aí eu vou ter sido bem burro né parceiro tudo bem acontece isso acontece é a vida né vamos lá eu acho que isso aqui é uma boa maneira de finalizar o bagulho é tendo uma visão bem bonita aí panorâmica eu queria honestamente terminar as 300 sucatas mas eu acho que o vídeo já está muito grande ele vai ficar ainda maior ah você tá me tirando tio por que não tá subindo agora ah porque é óbvio que agora ele não tem combustível né puta que pariu é sério isso ai meu pênis é engraçado que ele tinha combustível até agora pariu deixa eu ir lá pegar no carro mano tá me tirando né velho o bagulho tem umas complexidades embaçadas também né eu gosto acho que legal uma porra aí foi sacanagem sumiu com o meu combustível ali no bagulho foda-se vamos lá vai sem chorar patof sem chorar sem cholar mais ó e esse Max subindo uma escada com uma mão só duas mãos pra subir uma escada é frescura parça aqui ó é aqui né que eu coloco a gasolina dele reabastecer aqui ó então a gente vem aqui reabastece ele será que eu preciso encher acho que eu não preciso encher acho que meio ah porra já era meu galão também ah se foder viu agora enche o balão porra fica de boa aí mano os caras tão mó longe o maluco mó em choque agora subiu porra fiz a pipa do vovô subir viado cê é louco ó o comboio tá mó longe a gente tá tranquilo aqui tá tranquilo é só liberar aqui um um fast travel e meu único problema agora é que faltam algumas sucatas aí senhores é pouca coisa mas falta né e é um processo meio lento aí de ah isso aqui é importante vamos marcar aqui ó aqui tem um espantalho frágil vamos ver o que mais ali nós temos um acampamento de bombeamento de óleo aqui nós temos uma corrida da morte ali um espantalho forte aqui um franco atirador aqui um outro espantalho forte aqui um outro espantalho forte eita porra olha isso véi caralho aquele bagulho ele é cabuloso cadê deixa eu ver acho que agora foi tudo hein aparentemente foi tudo corrida da morte deve ser um bagulho interessante né boa limpamos bastante o mapa aqui deixa eu ver se faltou alguma coisa faltou um lugarzinho ali ó faltou dois lugarzinhos ali vamos pegar eles vai estou aqui em cima mesmo é um franco atirador daquele lado e ali é um espantalho forte a gente fecha o binóculo ele libera mais dois pontos beleza chegamos no talo né agora a gente pode só descer a gente liberou um fast travel pessoal e a gente vai terminando por aqui esse episódio como eu falei então falta só a gente juntar 300 peças pra gente ver se vai aparecer um outro objeto ih será que eles vieram porque eu subi o balão? vieram porque eu subi o balão fuck será que eles vão subir? deixa eles subirem eles não vão no meu carro não né não eles subiram vem vamos lá né adoro uma lutinha ó já era tchau amigo mandar o castigador nesse otário otário seu filha da puta filha da puta a parte boa é que se passar esses caras aqui me deram me deram as peças que eu precisava essa é a fita deixa eu comer essa comidinha aqui porque eu tô com um pouquinho então eu ainda não vou nem encerrar o vídeo porque esse pá ó jinkj tá ali o nominho do cachorro porque esse pá os parceiros aqui eles com esses dois carrinhos que eles me trouxeram eles me ajudaram já essa é a fita ó esse aqui tem galão de gasolina atrás então já é o primeiro então foi o seguinte eu posso dirigir? posso não tudo bem eu só preciso de combustível pra parar ele aqui ó assim rapaz isso mesmo será que isso aqui bom agora eu me afasto um pouquinho opa um pouquinho mais eu acho que é uma boa me afastar né ih ah mas não explodiu os dois mano ah mas caiu um galão de gasolina por aqui ó já consigo pegar ele sem tomar dano consigo já é mas não veio o sucata né agora que eu me liguei também que não veio o sucata arrebenta aqui joga o bagulho lá vamos esperar explodir mais um carro hehehe beleza talvez os 300 sucatas estejam aqui agora hein uou my 308 jovem vocês chamam com chave de ouro é isso aí bora cadê o carrico é a máquina da morte aqui mano fica tranquilo eu sou eu sou eu sou zica no bagulho parça meu deus a gente vai lá agora abre o arcanjo novo né que é esse aqui e agora a gente pode montar essa peça aqui ó já é cuzão falta só uma peça da qual eu só vou fazer com a missão extra que eu não faço ideia de qual que é ó humm eu acho que eu preciso pegar uma gas stronghold é o próximo objetivo pelo que ele falou ali a missão do bagulho ali que ele fala né é uma missão que chama deixa eu ver de novo é um clássico da terra desolada então acho que talvez a gente precise cumprir essa missão um clássico da terra desolada pra fazer essa parada aqui né fora isso a gente já conseguiu acho que avançar bastante aí no jogo um clássico da terra desolada humm bom pois é galera é o seguinte eu vou pra base humm e ao longo do tempo a gente vai quer dizer eu vou só voltar pra base aqui em off e eu vejo vocês no próximo vídeo espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio se você gostou não esquece de avaliar deixando seu joinha pois é isso que me faz continuar trazendo essa série se você quiser mais vídeos de Mad Max comenta aí também pra que eu continue a série o feedback obviamente não tá tão bom quanto os jogos de Pagaro de Pocket League tipo GTA mas eu tô gostando de fazer a série e eu sei que muitos de vocês tão gostando de assistir então continuarei não se preocupem tá bom isso aí pessoal tamo junto será que tão vindo pra cima de mim? então vamos fugir isso aí galera tamo junto abraço até a próxima sai da minha cola rapaz tô afim de treta não mas vai ter que rolar treta aqui no cara no cara isso no cara no cara idiota no cara idiota peguei tchau é parceiro desculpa que eu sou um cara do arpão né Lec caralho no cara no cara no cara aí boa arranquei a porta calma agora pra arrancar ele eu precisei carregar acalmou de bem com o carro do amigo peguei já era essa técnica é muito boa galera é isso aí muito obrigado tamo junto abraço até a próxima e valeu